Aí Rodrigo, o que tu tá fazendo com a sua mina, cara? Pô, irmão, ela é minha, deixa ela comigo Mas ela tá te enganando há tanto tempo Sai da lei, respeita Muitas vezes eu vou ter que te esticar, vou tô na teula Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, bebê não presta Democracia, foi isso que eu fiz Negão, inventa qualquer desculpa, mas conversa maluco O Brasil não vai ter paz Negão, mas eu tô arrependido, tenho a terra por preso Eu tô na Petrobras Que Petrobras, o que? Todo mundo falando da sua vida Isso é vida, não Dane-se você e me respeita, ou te faço uma ferida São só palavras de amigo, não quero brigar com mim Eu tô sentindo, bebê não Cantar com orgulho ferido Porque você é PSBB Eu tô beleza, eu te sinto, tenho uma certeza Tem mais gente na dofina da pobreza Do que na fascinata do PT E cantar, não queria mais poder te falar Eu vou na sua manifestação Causar briga e fazer confusão Quantas vezes eu vou ter que te falar Você num prédio da ponte Aí ele encosta no petista não, filha da puta Sai, vai pegar ele aí Chuta Vai, 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 bate nesse tocha aí Abaço Obrigado Obrigado.